E não dá umas armas aí não Tu não gosta de arco, de arco Achei o Stipe 3 balas Não Felipe, primeira coisa que eu fizer aí Se eu ver lá no meio da rua eu vou levar só um caixado no joelho Vale do cheio de coisa aqui na fornalha Pegue essa mina aqui e bota mesmo na entrada Pronto aí Não mano vai entrar aí Eu quero saber não, ninguém entra mais aqui não Para Eric Como é que mata se eu não vou sair Então entra isso mata mano Mata, se tu entrar mano tá bem na portinha Eu já botei Levo Se você colocar ele aqui eu vou explodir ele Já botou Levo, já botou Agora ele tá fudido, se ele colocou ele tá fudido Ele vai matar nós dois Levo ele Felipe disse assim não, é para entrar só para avissar Pronto, estou avissando Ixi Levo, eu vou acabar com seu avissar agora Agora, agora Tu não vai entrar mano, não dá não Não chega não você, mas tá entendo Mas Levo, tu vai entender que não vai dar não Levo Eu não vou sair daqui de dentro não Vai morrer, vai morrer agora Só para trollar mesmo Felipe eu não estou brincando cara, eu botei em mim Eu não vou te matar ué Tu não botou não ué Eu não to brincando Tu não botou não ué Tu não botou não ué Eu quero ver Eu quero ver essa cena ai, eu não to acreditando não Nossa base é bem aqui Vamos ver que caralhos vai acontecer agora Tô brincando não Levo Eu não to acreditando não man Eu não to brincando Ela tá com tudo, ela tá com tudo lá vai Tem que parar não Tem que parar não Olha o capacete, pega o capacete zumbi ai pra você Felipe É que nem faz Ai que bai tola Ei minuto, o ult é meu Tu é doido é Ei Eric mano Manço, ia rolar pro GP aqui Ei filho de rapa Ei Levo, ei Ei Abra essa porta não, abre não Abra não, juleu Para mano Filipe, tu trava a bai tola Olha o Felipe ai ó Vai morrer, vai morrer Fecha ai logo Tu já bateu 50 de vida eu fiquei é desculpa cara aí rolou pvp já que não ia pegar mano é claro aí pvp modinho ó de um outro faquinho aqui tu veio tu vai vai nessa viu né que vai nessa o rei mano só de longe o nego negócio de longe de pilão é outro cara de longe onde aí onde é o que é onde aí mesmo é o que é 258 fazendo um arquiflete os caralho é sim como é que eu tenho 15 eu tô vai direto aí pega a rua e vai direita e felipe acabou a rua aqui mas para mim agora acabou a rua com uma acabou a rua mano para direita acabou a rua tem só uma base medonha aqui mano continua no reto aí mas tem uma rua aí ainda continua mano pronto acabou a rua tem stop e tem para a direita e para a esquerda não tem como não pode não tem de ser meu amigo é o que vem vindo aí vem deixa eu te buscar aí eu tenho esse cara vem no meio da rua eu fudeu fudeu lá três bicho fala meu deus do céu eu acho que eu tô chegando na represa espera um pouco vamos ver se eu consigo deixar vocês um pouco ciente da merda que está acontecendo esta é a parte do mapa que está rolando as putarias sparkio disse ter nascido em d5 e lipinho se confundiu com g5 lipinho mandou sparkio pegar uma rua que ele não faz nem ideia de onde é e mandou sparkio segui-la nesse momento sparkio deve estar mais ou menos por essa área aqui e lipinho está aqui lipinho está indo em busca de sparkio nessa direção sparkio acabou de dizer que parece estar chegando na represa que fica bem aqui alguém sabe me dizer como que caralhos isso é possível e como eles vão se encontrar que tem pra onde mano direto mas que nem tu falou vai direto vai direto aqui mas só para a galera ficar esperto volta aí volta cuidado e aí volta aí mano tô voltando para aí é tu tá aqui na frente é mim é não é é tu não viu e mas esse cara lima é o cara nem para mim mano e que ele quer o ato não é do que eu não mas cadê tu eric mano se limpia mas eu tô no meio da rua aqui mano cadê mano até aquela base que vocês criaram né é fugir aqui no meio da rua né até uma caixa d'água mas tu tá ficando é doida mano tá em que posição aí tá aí vou aqui eu passei por ti não te vi mano a faca vai rolar é para que é isso cara a faca não a faquinha amigo não deixa a partir do momento ali que eu levei uma facada no meio do meu bucha lima tem ninguém tem mais amigo aqui não nesse jogo aparecendo aquele dia lá na base 51 não é partir daqui para quem quer mais amigo para morrer e filho de rapaziada tá correndo mas tu tá bem aqui aqui tu quer vir junto comigo ela quer vir mão dada também não e rapariga dentro da escritura ninguém é mais amigo e morri e aí tem um cara aqui leu tem um cara dessa na misericórdia ele tá indo lá para misericórdia fodeu o mesmo cara velho só o do clã no meu nome hito não menoso o do outro polu não é essa cara que está aqui embaixo da baixa bata que só vai só ele tá de distribuída para se discharge lumière paralika carreto lá fora aqui fora também eu não tem uma terra pra caixar d'água mano ela pode dar caixa d'água não mas que caixa d'água é essa tem caixa d'água que tem sim feliz cadê a caixa tá cadê tu tem sim ver sim eu tô em essa burrice tô me matando aqui não não fez isso não é mas tá vendo amor mas qual é teu problema do dei que a gente vai tá retardado é mano como assim feliz tu diz que não mano tu diz que não que não sei o que que eu sou retardado que eu que eu nasci longe não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que ele é isso não não eu vou pegar um negócio aqui Felipe uns cara aí não bater bala não juntou a perda não tô tirando aqui no zumbi aqui atrás tão atirando de flecha ao democri e oi 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 botão no meio do mouse né que você pode fazer do Deus ou é essa onde eu tô indo também então morre anteriormente ela senta na pica branca ela senta na prática branca ela ela senta na pica branca ela Pica preta Ela queria ter duas buceita pra sentar ao mesmo tempo O Leo e na preta Ela queria ter duas buceita, duas buce... Ah, tomar mo' cú, carai Ela falou xarope, mano Falou xarope não, mano Falou, mano, falou xarope Xarope, mãe Sei falou, não, tô com Falei não, mano, só dei respawn, não sou otário que nem tu OOOOOOOOH PUTEU No, man, no, 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 no No, no Don't kill, please O que você tem? 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 o cara tá aqui na pera rua ele tá arrumado meu Deus agora o cara sumiu é tipo barata voador vem para baixo então não dá para pegar mais dois metal cheats mano tem outro cara atrás de mim meu fudeu não não tá porra fudeu lá Nossa senhora é tudo sério existiu é do cara aqui ó a gente ama para baixo o cara vai matar não é não não fudeu muito ele quer matar por tudo lá lá o cara quer matar de qualquer jeito não é preciso do que me don't have a itens ah não vai matá-la fudeu lá tem três leu onde você tá mó vem aqui mais perto eu vejo você eu vou sair tacando com machado todo mundo eu tô partindo aí cara tá muito lagado Nossa veio muito lagado moda focas e o moda aí aí smith ele é eu tô aqui é né não e se lascou ele tá vindo junto você tá não seu tá deixa o cara lá viu vai me atirei vai vai me atirei chegar mais perto aqui não vou dar um tiro vai pera aí eu vou chegar bem pertinho vou parar na tua frente vai pera aí pera aí pera aí vai lá tira para matar cara e cheia morrendo se cura aí mano lá tira em mim que ele também ficou fazendo hora com o cara mano é para ter matado se quiser morrer é só falar mano eu não faço isso eu tô pedindo tô mirando na cabecinha dele não faça isso lá o cara que eu lhe falo é que senão eu fudei lá não vem atrás de mim não jogar um pouco de minecraft é que é Felipe achou o metal chute lá achei um só aonde lá naquela ponte é é mais um capacete lá mesmo aí e aí é e aí eu fui de rapaz e hora do duelo Eeeh, parou, 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 parou! Parou o quê? Ei! Parou, velho. filho da que porra de base é essa toda aberta mano não é nossa mano que porra de base é essa mano aí uma porta aí automático cara explodir que foi acontecer que não carregou pra tu viu mim mas tá aí viu tá vendo não tu a gente abriu fechando a base aqui super bem estruturado que eu não sei cadê a porta a botei o código abriu hora vamos passar de arma agora e felipe na cidade não é para cidade não que porra é essa a cidade é muito leve vou pegar e bala de doce tem quantos eu não sei de onde minha mãe né tem 18 sempre para mim ser para tu respostas não quero arma não quero arma não vai ter arma cinto você é meu eu mando em você quero não só sai daqui com arma só sai daqui ó tá vendo aqui aqui é mais mortífero que tu não pega ali é que tem uma crossbow ali para você não aceito não é que eu não aceito não vou meu filho pega esses cinco balas de sniper que é sniper quero não é valeu é que pega essas pistola e pega uma pistola pera aí mano é ganhou 11 11 11 vai lá agora bora bora tô pronto é pegar pistola aqui é pistola não mano tem bala não bora bora desse jeito pega a m11 aí mano bora bora é que você é porque a gente acha a bola não por aqui não pega mano não pega para tudo que eu tô com a pistola não cara eu tenho pistola eu gostei já gostei viu papai vem aqui vem vem aqui vem você não vai eu mando em você não atira em peladinho não tá aí tem um cara ali correndo meio da rua aqui ó tá peladinho e aí é que vai lá que faz a essa vida tem dois só o outro lá é melhor não volta aqui volta só não beckman o que é pior viu corremão 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 o que é pior viu o que é o gosto aí mano corremão o viado ali as 12 horas tem muito não é menino eu viado já tá aqui parado eu vou matar vou matar sai sai vai eu vou matar outro viado aí ó 13 horas 13 horas as 13 horas eu vou matar os caras para correr né mas quero que eu fazendo hora e tem um cara aqui perto o cara que eu tô com medo de dizer assim em mim nem corra não e o cara vim é mas mete bapá porra dá para aí vamos ver quem não vai correr aqui papapá já vai isso aqui mano que porra é isso aqui esse zumbi aqui dentro desse barco já tem isso aqui pode ser uma trécula eu taria mas mas os caras são moleque de marroma cuidado mina aí feliz mas acho que eu tô fazendo prato com o papo cá é tudo eu vou sair por aí assim eu vou para cidade assim nós tá bem armado sem medo de perder as coisas mentira tudo aí porra nenhuma deu caralho problema é é pequeno é o quê aqui estamos nós no final do vídeo velho o vídeo não era para acabar assim ok é isso quer dizer que vai ter uma parte dois não necessariamente vai ser uma continuação ou vai eu não sei mas o vídeo foi tão foda cara mas tão foda mano que você não tem a oportunidade de like não cara você tem que tá lá e a moral mesmo não sério cara cara esse acho que o vídeo mais foda do meu canal mano na minha opinião esse foi o melhor vídeo os que assistem vídeo mentalizando meu canal cara e gostam esse foi melhor desculpa mas esse foi muito melhor e velho a parte dois vai ser foda talvez não seja tão foda quanto essa parte um mas vai ser legal vai ser mais interessante vai ter mais pvp e é isso mano nossa velho vocês tem que ter gostado desse vídeo que eu botei pra caralho mano é nóis mano valeu falou e fui e aí